Sapatos apertados e estômagos vazios. Me parece que está havendo uma metáfora por aí. Um análogo do argumento utilitarista, menos acossado pelos problemas de definir bem-estar, entre aspas, e outros afins ou pelo confronto do enigma do paradoxo do leitor, é aquele dos sapatos apertados, entre aspas, de que na democracia os mais insatisfeitos em uma sociedade irão ao menos ter um modo de fazer os seus descontentamentos conhecidos. Um argumento similar é dado por Jean Dresd, não sei falar isso, e Armatia Sen, em seu livro Hunger and Public Action, em 1988, no qual eles identificam as vantagens da democracia para confrontar a fome e a pobreza em geral, especialmente no mundo em desenvolvimento. O mais importante dentre essas vantagens é que a competição política aberta e a imprensa livre forçam a responsabilidade dos governos. Diferentemente de Riker e Pressworsky, Sam e Dresd não limitam a democracia ao voto, mas vem a participação ativa em assuntos locais, também como exercícios democráticos. Tal atividade, eles concluem, também ajuda a confrontar a fome e outros problemas, como esses pelo incentivo da vontade das pessoas a colaborarem reciprocamente e dos governos a confrontá-los. É, o que você tem aqui é a importância, acredito eu, da manifestação. Seja de descontentamento ou seja de elogio, geralmente é descontentamento, ainda mais aqui no Brasil. Olha, remor, legal. Deixa eu ver o que mais. É, as manifestações, cara. Isso aqui trata muito disso, de você expor suas opiniões e não ficar calado, porque você pode, de fato, eleger representantes, mas você não pode ficar calado porque, né, os representantes estão representando mais eles do que você. Mas, de qualquer jeito, voltando ao tema central, é que é importante que você se manifeste. Manifestações em junho de 2013, essas manifestações pró e contra impeachment, entende? Qualquer tipo de manifestação, né, tem esse cunho de social, né. Eu tô falando muito, né, não tô gostando disso, não tô gostando. Ih, já tem outro. Ixi, meu... Ai, é isso mesmo, bora lá.